Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff vai participar da formatura de 3.800 alunos do Pronatec. Acompanhe. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro interpretado pela Orquestra Jovem de Sertãozinho sobre regência do maestro Américo Perim. Acompanhe. 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 acadêmica aqui presente, na pessoa dos professores, estudantes e funcionários, e em particular os estudantes do Instituto Federal. Muito bem-vindos, muito bem-vindos a essa solenidade. Presidenta, seu governo representa para a população brasileira um enorme avanço nas oportunidades educacionais, sobretudo a ampliação das oportunidades de educação profissional e de educação superior. Eu tive a honra de ser ministro da Educação do presidente Lula e ministro da Educação do primeiro ano da presidenta Dilma e assistir uma verdadeira transformação e revolução no acesso à educação profissional e superior no nosso país. Qual é o país que pode, com um único programa chamado ProUni, incluir jovens pobres e negros na casa de um milhão e meio de jovens em todo o Brasil? Qual é o país que, depois de uma reforma do financiamento estudantil, permitiu que mais de um milhão de jovens pudessem financiar os seus estudos em instituições particulares, tendo até 20 anos para o seu curso, depois de formados pelo FIES? Qual é o país que dobrou as vagas nas universidades federais e institutos federais por meio de um programa chamado ReUni? E, por fim, qual é o país que, em apenas três anos, três anos, matriculou no Pronatec 5 milhões e 800 mil jovens brasileiros, permitindo a eles acesso à educação profissional de qualidade no Senat, no Senai, no Senac e na rede federal e estadual pública, seja a FATEC aqui em São Paulo, a ETEC, ou seja, no nosso grande Instituto Federal, que é uma junção de FATEC com ETEC. Queria dizer, Presidenta, que eu, das minhas lembranças do Ministério da Educação, tenho uma que, particularmente, eu gosto de lembrar com o reitor Modena. O Instituto Federal aqui de São Paulo, ele tinha apenas, ele tinha apenas, quando o presidente Lula tomou posse, ele tinha apenas três escolas técnicas no Estado de São Paulo, apenas três. Reitor, só me corrija se eu estiver errado. Hoje, são 28 unidades do Instituto Federal em todo o Estado, 28 campos do Instituto Federal. E eu quero dizer para a senhora, Presidenta, que nós, quando estávamos no Ministério da Educação, eu e o seu atual ministro, que era meu secretário executivo, encaminhamos uma carta à Prefeitura de São Paulo, requisitando terrenos para que o Instituto pudesse ampliar suas atividades na capital. E não tivemos retorno. Pois agora, em Pirituba, já está em obras uma unidade do Instituto Federal, na região norte de São Paulo, e eu quero anunciar que nós vamos encaminhar à Câmara Municipal a doação de uma escola pronta em São Miguel, para que o Instituto Federal possa chegar à Zona Leste de São Paulo e oferecer educação profissional de qualidade para todos. Bom dia, bem-vinda, Presidente. Muito sucesso para vocês. O Pronatec é um programa do Governo Federal que tem como principal objetivo expandir, interiorizar e democratizar oferta de cursos de educação profissional e tecnológica para a população brasileira. Esta cerimônia marca o início de uma nova etapa profissional na vida destes estudantes que se beneficiaram diretamente da formação propiciada pelo Pronatec. Neste momento, convidamos o aluno Luiz Fernando Azevedo, formando do curso Eletricista Industrial do Instituto Federal de São Paulo, a proceder à leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. solicitamos aos formandos que se coloquem em pé. Prometo. Os senhores irão repetir, então, as palavras do aluno Luiz Fernando Azevedo. Prometo. Prometo. Cumprir o exercício da minha nova profissão. Cumprir o exercício da minha nova profissão. Com zelo. Com zelo. Dignidade. Dignidade. Empenho e ética profissional. Dignidade e ética profissional. Prometo. Prometo. Assumir o compromisso de aprender sempre mais. Assumir o compromisso de aprender sempre mais. Colocar em prática a formação recebida. Com a palavra para a formação recebida. de ser instrumento de progresso de minha família. De ser instrumento de progresso de minha família. De minha comunidade e do meu país. Do meu país. Prometo. Prometo. Como cidadão. Como cidadão. No exercício da minha profissão. No exercício da minha profissão. Contribuir para a construção de um Brasil maior e melhor. Assim prometo. Convidamos agora o orador Fábio Barbosa Saito. Formando do curso de eletricista de automóveis do SENAI. Para proferir o discurso de formatura. O muito meu bom dia. Em nome dos estudantes. Cumprimento a todas as autoridades. E o público presente na solidariedade. Dos estudantes do Pronatec. Com a senhora presidenta Dilma Rousseff. Meu nome é Fábio. Eu tenho 41 anos. Minha história é muito simples. Como a de todos nós brasileiros. O que destaco em minha vida. Que tive a oportunidade de morar no Japão. Por quatro vezes. Depois que serviu exército em 1991. Em 2009 retornei ao país definitivamente. Em motivo do falecimento do meu pai. E para cuidar da minha mãe. Que já tem uma idade avançada. E é portadora de deficiência. Aqui fiquei procurando. Trabalho durante praticamente quatro anos em vão. Então comecei a fazer alguns cursos no Senai. Primeiro curso de chaveiro. Um curso de eletricista. Foi aí que eu fiquei sabendo. E entrei em conhecimento com o Pronatec. Onde tive a oportunidade de fazer dois cursos. Agente de inspeção de qualidade. Eletricista automotivo. Creio que esses cursos. Que concluí. Me ajudaram a passar no vestibular da ETEC. Para o curso técnico de meio ambiente. E também no final agora de 2013. Eu prestei uma FATEC em Santo André. E passei também no vestibular. No curso de elétrica automotiva. Sinto que estou muito preparado. Por conseguir responder as questões do vestibular. Com base nas matérias que foram instruídas. Justamente pelos professores do Pronatec. Vocês devem estar pensando. Com tantos cursos. Eu sou um estudante profissional. Na verdade agora. Eu sou um profissional contratado. Pela instituição do Senai. Para dar aulas. Então eu virei um professor. Muito obrigado. Assim consegui uma recolocação profissional no Brasil. Melhorando cada vez mais a minha qualificação. Agradeço por ter conhecido o Pronatec. Com o qual eu pude ter a oportunidade de estudar. De graça. Hoje incentivo e insisto os meus alunos. A procurarem fazer as matrículas no Pronatec. E também no SISUTEC. Tenho muito a agradecer a senhora presidenta. Por ter pensado num programa desta qualidade. Porque acredito que o progresso do país. Vem com um investimento. Não só na educação. Mas também na educação de adultos como eu. Para a qualificação e exercício profissional responsável. Gostaria de aqui agradecer primeiramente a Deus e a Jesus Cristo. Aos meus professores e coordenadores do Senai. E a senhora presidenta Dilma Rousseff. E ao senhor prefeito Fernando Haddad. Porque sem eles esse sonho não poderia ser realizado. O meu muito obrigado a todos. Aplausos. Aplausos. Neste momento, a Presidenta da República, a senhora Dilma Rousseff, procederá à entrega dos certificados dos alunos Pronatec, ato que se estenderá simbolicamente a todos os formandos presentes. Convidamos a receberem seus certificados os seguintes formandos. Domingos Sávio Rodrigues Faria, formando do curso Cuidador de Idoso do Instituto Federal de São Paulo. Aplausos 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 O senhor Laércio Aparecido da Silva formando do curso Jardineiro do Senac Aplausos Senhor Rodrigo da Silva Carvalho formando do curso Mecânico de Motores Ciclo Otto do Senai Senhora Amélia Tavares de Lima Giglioli formanda do curso de auxiliar administrativo do SESTE Senat Aplausos Aplausos Parabéns Parabéns a todos os formandos Senhoras e senhores Para uso da palavra o ministro da educação o senhor Henrique Paim Bom dia a todos e a todas gostaria de cumprimentar nossa presidenta Dilma Rousseff cumprimentar o prefeito Fernando Haddad foi ministro da educação que ajudou a construir esse programa e muitos outros abrindo oportunidades educacionais para os jovens brasileiros gostaria de cumprimentar aqui os deputados federais aqui presentes gostaria de cumprimentar o reitor do Instituto Federal Eduardo Antônio Modena gostaria de cumprimentar aqui o secretário de educação do município de São Paulo César Calegari secretária municipal de assistência e desenvolvimento social de São Paulo Luciana Temer cumprimentar aqui o gerente de educação do Senai João Ricardo Santa Rosa cumprimentar aqui também superintendente de operações do Senac Lucila Amara Isciotti cumprimentar a supervisora do Conselho Regional do SESC Senat Sandra Caravieri queria cumprimentar aqui o nosso orador Fábio Barbosa Saito aqui em torno da formação em torno de continuar estudando sempre e se tornar inclusive professor gostaria de cumprimentar aqui também o professor Luiz Fernando Azevedo do Instituto Federal de São Paulo já vi que tem um grande bote aqui para o Instituto Federal de São Paulo gostaria de cumprimentar também o formando o curso formando Domingo Sávio Rodrigues do Instituto Federal de São Paulo também cumprimentar o formando do Senac Laércio da Silva cumprimentar o formando também do curso de mecânica do Senai Rodrigo Carvalho e a formanda do curso de auxiliar administrativo do SESC Senat Amélia de Lima cumprimentar aqui todos os vereadores os estudantes aqui presentes a comunidade acadêmica as senhoras e os senhores todos aqui presentes eu queria dizer que é uma satisfação estar aqui nesse ato de formatura dos estudantes do Pronatec dizer que o Pronatec é um programa que na verdade se insere num contexto de esforço educacional do país que a presidenta Dilma vem conduzindo e esse esforço vai da creche à pós-graduação e o que esse esforço tem trazido para o Brasil é exatamente ampliar as oportunidades como disse aqui o prefeito Fernando Haddad nós conseguimos ao longo desses anos ampliar muito o número de oportunidades para os jovens a partir do ensino superior e nós com o ProUni FIES expansão das universidades federais expansão dos institutos federais e agora com o Pronatec nós estamos abrindo uma grande janela de oportunidade para os jovens que querem se profissionalizar então o Pronatec é um programa que realmente muda a história da educação profissional do Brasil e esse evento aqui simboliza exatamente essa mudança porque nós sabemos que a educação profissional e a educação do Brasil é a porta para a promoção social no nosso país e é a porta também para que o país possa se desenvolver o Pronatec ao longo desses anos caminhou fortemente com a expansão dos institutos federais e aqui em São Paulo nós temos um exemplo disso com o nosso Instituto Federal de São Paulo uma grande expansão com 28 campos e um conjunto de vários campos 16 e mais alguns que serão entregues ainda até o final de 2014 para que nós possamos dar mais oportunidades ainda para São Paulo na educação profissional então nosso Instituto Federal é um exemplo aqui para o país em termos de crescimento de matrículas queria dizer que também a parceria com o Sistema S ela é fundamental que a partir da parceria com o Sistema S nós conseguimos ampliar significativamente o número de matrículas em todo o Brasil e o investimento que está sendo feito aqui no Pronatec até final de 2014 são 14 bilhões de reais então é muito recurso e esse recurso tem que ser aproveitado de forma muito efetiva como vem ocorrendo no âmbito do Pronatec e nós sabemos que o Pronatec na verdade é uma oportunidade educacional que permite ao estudante ter uma inserção no mercado de trabalho de forma muito mais qualificada e com uma renda melhor e nós queremos fazer com que essa oportunidade cresça cada vez mais portanto eu queria dizer Presidenta que nós vamos cumprir a nossa meta de 8 milhões de matrículas até final de 2014 esse é um compromisso do Ministério da Educação e com certeza é um compromisso de todas as instituições parceiras do Pronatec e formadores nós vamos chegar no ano de 2014 Presidenta com mais de 4 mil municípios atendidos pelo Pronatec em todo o país é um esforço coletivo que envolve as universidades federais envolve institutos federais escolas estaduais todo o sistema S que tem feito um esforço muito grande aqui em São Paulo nós temos mais de 870 mil matrículas no Pronatec com 227 municípios ofertando matrículas no Pronatec são 711 milhões de investimento só aqui em São Paulo no município de São Paulo 215 mil matrículas e um esforço muito grande que conta com a parceria da Prefeitura Municipal de São Paulo eu queria dizer Presidenta que o governo ele faz um grande esforço e dá oportunidade aqui para toda essa juventude mas a conquista a conquista é de cada um de vocês a conquista é de cada um que estuda que se esforça e nós queremos que esse evento aqui esse diploma que vocês receberam seja apenas o começo que o Brasil precisa que vocês estudem mais então eu queria desejar a todos muita sorte muito sucesso e dizer que o governo federal e o Ministério da Educação vai trabalhar para dar cada vez mais oportunidades para vocês muito obrigado senhoras e senhores com a palavra a Presidenta da República a senhora Dilma Rousseff muito bom dia aqui a todo mundo e eu vou começar quebrando o protocolo e chamando os formandos a quem eu quero cumprimentar a quem eu quero homenagear então eu vou pedir que se levantem os formandos do Senac os formandos do Senac por favor se levantem agora agora os formandos do Senac agora os formandos do Instituto Federal dos Institutos Federais formandos do Seste e Senac queria cumprimentar aqui a todos os presentes saudar o Luiz Fernando Azevedo que chegou aqui e prestou o juramento em nome de todos vocês e o Fábio Barbosa Saito que fez um depoimento emocionante um depoimento que honra aquele aquele esforço aquele trabalho aquela dedicação para superar as dificuldades da vida queria saudar então a cada uma das mulheres aqui presentes que são formandas do Senac do Senac do Senai do Sesc e dos Institutos Federais e a cada um e a cada um dos companheiros também dos jovens dos homens dos adultos que aqui estão conquistando seu diploma e quero dirigir um cumprimento todo especial para os professores os professores que são responsáveis por essa transformação na vida de vocês por sua dedicação e sobretudo pelo fato de que educação tem um sinônimo educação o sinônimo de educação é professor mais professor mais alunos esse é o sinônimo quero cumprimentar o ministro Henrique Paim da educação o prefeito Fernando Haddad ex-ministro da educação as deputadas e os deputados federais aqui presentes deputado líder do governo na câmara Arlindo Chinaglia a deputada Yara Bernardi e a deputada Janete Pietá queria cumprimentar os secretários municipais o secretário César Calegari da educação Eliseu Gabriel do desenvolvimento trabalho empreendedorismo e a Luciana Temer da assistência e desenvolvimento social quero cumprimentar aqui os parceiros do Pronatec o Eduardo Antônio Modena reitor do Instituto Federal de São Paulo cumprimentar a Lucila Mara e Ciotti a superintendente de operações do Senac o João Ricardo Santa Rosa gerente de educação do Senai de São Paulo cumprimentar a Sandra Caravieri supervisora do Conselho Regional do Seste Senat de São Paulo quero agradecer os músicos aqui da Orquestra Jovem de Sertãozinho agradecer pelo comovente desempenho ao vocês tocarem o nosso hino nacional obrigado a todos vocês queria cumprimentar os jornalistas as jornalistas os fotógrafos e os cinegrafistas quero dizer para vocês que eu tenho participado de várias cerimônias como essa cerimônias de formatura do Pronatec e eu quero dizer para vocês por que que eu venho numa formatura do Pronatec e venho sempre com imenso orgulho porque aqui eu estou cumprimentando brasileiros e brasileiras que são vencedores vencedores pelo seu próprio esforço vencedores pelo apoio que as suas famílias vamos lembrar aqui das famílias de cada um de vocês o apoio que cada uma das suas famílias deram para que vocês chegassem até aqui e cumprimentar vencedores pelo seu próprio esforço é cumprimentar brasileiras e brasileiros que dão exemplo para todo o Brasil por isso eu venho aqui e venho com muito orgulho venho porque aqui tem essa combinação professores alunos primeiro depois tem uma outra combinação que é o setor privado através do Senai do Senac do Senar do Senat venho porque também tem a parceria com o governo através dos institutos federais de educação mas o Brasil é um país como qualquer outro que gosta e que depende de bons exemplos vocês são um excelente exemplo para o Brasil são pessoas que abraçaram com vontade e obstinação porque nós sabemos que tem de ter obstinação você tem de teimar muitas vezes você tem de se obstinar para fazer um curso e se dedicaram e estudaram e eu sei que para o Brasil o caminho da educação é o caminho para a gente conseguir duas coisas primeiro transformar esse nosso Brasil num país de técnicos num país de cientistas de universitários num país de pesquisadores mas num país de técnicos eu comecei pela palavra técnicos e não comecei de graça por que porque eu sei que para o Brasil crescer e se desenvolver eu sei que para nós abandonarmos para trás aquela história trágica que foi a história da desigualdade do nosso país nós temos de trilhar o caminho da educação e do ensino técnico também o ensino técnico ele é importantíssimo num país quero contar para vocês uma história eu estava na Alemanha numa numa feira de tecnologia da informação e nós fizemos uma discussão lá na Alemanha com o setor responsável por garantir ensino técnico estava presente também a primeira ministra e nessa discussão eles que são o país que tem uma indústria excepcional em termos de máquinas de equipamentos tanto de tecnologia avançada como de precisão diziam o seguinte para eles a relação adequada para o crescimento do país é em torno de um profissional universitário para entre oito a dez técnicos o que que quer dizer com isso quer dizer o seguinte em muitos casos um país precisa tanto de técnicos como de cientistas tanto de técnicos como de universitários e nós temos de valorizar o ensino técnico profissionalizante porque o caminho também para a gente de forma perene superar a pobreza é a capacitação profissional dos jovens dos adultos e minhas queridas companheiras das mulheres das mulheres eu queria dizer para vocês que nós temos ficado impressionado com o número de mulheres que procuram o Pronatec em alguns estados chega a 70% em outros como aqui em São Paulo está em torno de 51% metade metade mas é interessante que as mulheres que elas tenham claro que esse é um caminho da sua valorização enquanto mulher esse é um caminho que leva também a mais oportunidades para as famílias e eu queria dizer que hoje aqui em São Paulo nessa formatura de 2.629 paulistas de 30 municípios diferentes eu podia ler cada um dos municípios acho que vai ficar muito longo mas se vocês quiserem eu leio todos os 30 municípios querem ou não querem? então eu vou ler Arujá Barueri Caieiras Caraguatatuba Carapicuíba Cotia Diadema Embudasartes Ferraz de Vasconcelos Francisco Morato Guarulhos Itapecerica da Serra Itapevi Itacoaquecetuba Jandira Mauá Osasco Poá Presidente Epitácio Presidente Epitácio está aí Presidente Prudente Ribeirão Pires Santana do Parnaíba Santo André São Bernardo do Campo São Paulo São Roto Sertãozinho Suzano Tabona da Serra e Vargem Grande Paulista Eu quero dizer para vocês que não só vocês merecem parabéns por essa conquista como eu quero dizer que essa é uma realização que também o governo muito se orgulha muito se orgulha muito se orgulha porque porque o Pronatec tem algumas características Avaré foi o primeiro que eu falei pera lá que eu vou ver mesmo se eu falei ah não falei não você tem toda a razão falei foi Arujá faltou Avaré Itapetininga pediu o reitor São João da Boa Vista Catanduba Catanduba não estou escutando Boituva 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 ele está dizendo que tem aqui os formandos de salto registro que mais gente Hortolândia deixa eu ver se Hortolândia eu acho que estava na minha lista não estava a minha lista vocês veem que estava muito ruim você vê que eu já falei aí uns sete municípios esse pessoal que fez a lista errou todas bom gente mas continuando o que eu estava falando para vocês quando a gente fez o Pronatec em 2011 havia sim sabe uma certa um certo pessimismo no ar que nós não íamos conseguir chegar aos oito milhões de matrículas hoje nós já estamos em cinco milhões e oitocentas mil matrículas todo dia eu pergunto já aumentou um pouquinho e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá nós vamos chegar nos oito milhões agora quero dizer para vocês que esse programa é um programa vencedor porque vocês fizeram dele um programa vencedor e ele veio para ficar ele veio para ficar e ele tem por função justamente criar oportunidades e eu vou falar outra coisa que eu acho importante desse programa ele tem algumas características que o torna um vencedor porque vocês participam com o seu esforço primeiro ele é um programa gratuito e aí ele permite que as pessoas que precisam possam participar sem haver nenhuma restrição e nenhuma eu diria assim privilégio por conta da renda todo mundo pode participar e isso porque é uma parceria e o governo federal coloca 14 bilhões nesse programa para garantir que vocês tenham acesso também a uma outra característica dele educação de qualidade então quem dá os cursos técnicos são aquelas instituições mais preparadas do Brasil quem são elas aquelas que todo mundo sabe que são as melhores primeiro mas eu não estou falando por qualidade primeiro lugar segundo lugar estou falando para poder explicar primeiro o sistema S o Senai o Senac o Senat o Senar e o Sesp segundo os institutos federais de educação os institutos federais de educação onde há escolas técnicas estaduais e inclusive partes de universidades principalmente por exemplo na área da saúde além disso nós sabemos que os cursos oferecidos são cursos diversos você não tem um padrão pequeno para os cursos no Brasil inteiro no Brasil inteiro oferece-se 644 cursos diferentes aqui os formandos são de 39 cursos diferentes portanto o formando a formanda pode chegar lá e escolher o curso que ele quiser mais adequado para a realidade do seu mercado de trabalho e também é esses cursos que serão oferecidos nós temos nós temos aqui hoje pessoas celebrando a conclusão de cursos de eletroeletrônica de segurança do trabalho de multimídia de informática curso de auxiliar administrativo e como vocês viram aqui curso de eletricista automotivo de mecânico de modelista enfim curso de jardineiro essa diversidade ela é fundamental para garantir a cobertura de uma série de atividades e profissões continuando o que eu estava dizendo para vocês eu considero que essa junção do esforço de vocês e vou lembrar sempre do apoio das famílias a gente sabe o quanto uma família se esforça para os seus filhos filhas marido ou mulher fazer um curso e essas oportunidades que o governo abre essas três coisas elas são e somam uma espécie de arco de força é esse arco de força que leva esse país para frente e eu queria falar para vocês do quanto para o meu governo a educação é prioritária o Brasil o Brasil como eu disse precisa da educação tanto para garantir que nós saiamos de forma perene da pobreza quanto para garantir que nós sejamos uma um país que usa tecnologia e inovação para agregar valor e criar emprego de melhor qualidade mas esse caminho é um caminho que a gente tem de construir primeiro começa na creche daqui para frente nós vamos ter um cuidado especial com a creche nós cada um de nós aqui é diferente do outro cada um de nós nenhum de nós é igual ao outro mas tem uma coisa que o fato da gente não ser igual não justifica as oportunidades não podem ser diferentes o Brasil tem de ser um país que os brasileirinhos e as brasileirinhas tenham as mesmas oportunidades o neto da senhora e o meu neto tem de ter acesso aos mesmos estímulos porque a gente sabe que é lá na infância é lá na infância entre os 0 e os 3 anos que a criança começa a se desenvolver uma criança que tem os estímulos corretos é um adulto com muito mais potencial de realizar aliás com muito mais condições de realizar todo o seu potencial depois tem alfabetização na idade certa as crianças no nosso país tem de aprender a ler a escrever a fazer as operações simples de aritmética a interpretar um texto na idade certa e isso significa colégio de qualidade isso chama-se educação na idade certa não sei se vocês sabem mas em muitos estados do Brasil uma criança chega aos 10 anos sem saber ler escrever e interpretar um texto corretamente nós temos de superar isso aí aí eu digo para vocês o ensino em tempo integral ninguém chegou a se desenvolver sem garantir para crianças e para jovens o ensino em tempo integral ou seja dois períodos e não é para fazer no segundo período aulas que não sejam de português de matemática de ciências e uma língua é fundamental que nós tenhamos crianças se formando em tempo integral hoje saiu o censo e nós vimos lá no censo que nós demos um passo bem grande para aumentar o ensino em tempo integral mas ainda está muito longe do que nós queremos e devemos ter aliás a gente na vida tem sempre de achar que o que conquistou é o começo é o início conquistou é o início daí para frente tem de conquistar mais isso vale para o governo vale para cada um de nós cada vez a gente tem de conquistar mais aí eu quero falar outra coisa eu quero falar estou falando aqui para formandos do Pronatec e comecei minha fala dizendo da importância do ensino técnico no nosso país mas eu quero dizer também que a gente melhorou o acesso à universidade primeiro essa esse esse exame que foi muito criticado mas que hoje é uma realidade de sucesso que é o Enem e o Sisu o Sisu por que que o Sisu que é o sistema de acesso à universidade com base no Enem é importante quando eu tinha a idade de muitos jovens aqui lá se vão muitos anos era assim que a gente fazia vestibular você tinha de correr porque num depois você ia pagava o outro e depois você ia no outro hoje como é que faz o estudante senta lá ou a pessoa o adulto não precisa de ser jovem o adulto todos nós não temos idade para estudar então senta lá arranja um computador senta em frente e aí é como se você tivesse diante de 117 cursos você não precisa de correr atrás você entra todo dia se a sua nota couber você entra num curso mas aí vamos supor que você não entrou daí você você vai e pleiteia um curso pelo ProUni que é uma bolsa para você fazer um curso numa escola privada se você for solucionado ótimo você entrou vamos supor que você não seja tem mais uma outra coisa que você pode fazer você pode recorrer a um financiamento vamos supor que você queira fazer um curso universitário de quatro anos o financiamento vai ser o prazo para você pagar o financiamento é três vezes o tempo do curso se for quatro anos portanto é 12 mais um ano é 13 então você só vai começar a pagar 13 anos depois do curso é isso que vai acontecer e vai pagar uns juros bem baixo aí se você não entrou você ainda tem mais uma oportunidade que é o curso técnico o curso técnico que dura entre um e meio e dois anos então esse caminho de oportunidades está sendo construído e ele é muito importante ele começa lá embaixo agora vocês podiam me perguntar uma coisa tem curso de boa qualidade sem professor bem pago eu digo para vocês sou presidenta da república que não tem não nós precisamos de pagar bem os professores e nós vamos gastar nós vamos gastar dinheiro não só pagando professores mas pagando professores fazendo fazendo escolas para aguentar dois turnos criando laboratórios montando os equipamentos aí vocês podiam me perguntar presidenta da onde que sai esse dinheiro e eu vou dizer para vocês da onde sai o Brasil é um país rico é um país rico primeiro por causa do seu povo mesmo o que faz um país ser rico é a qualidade do seu povo só quem não conhece o povo brasileiro não sabe o quanto que ele é trabalhador e empreendedor e esforçado mas nós temos petróleo e o petróleo gera royalties e além disso nós temos petróleo no que se chama de pré-sal ali também tem dinheiro o governo federal mandou uma lei para o congresso dizendo o seguinte 75% dos royalties e 50% do que dá de óleo do pré-sal tem de ser obrigatoriamente destinado para a educação o dinheiro sai daí essa riqueza finita essa riqueza que acaba que é o petróleo tem de ser transformada numa riqueza que não acaba não acaba para o Brasil não acaba para cada um de nós não acaba para vocês que é a educação por isso o que eu digo para vocês é o seguinte nós estamos aqui nos esforçando agora vai ser 8 milhões depois vai ser mais 8 milhões depois nós temos de expandir a qualidade dos cursos depois nós temos de garantir para cada menino e menina nascido nesse país uma educação em tempo integral esse país é um país excepcional todos aqueles como vocês que acreditam nele porque fizeram esse esforço porque são vitoriosos e porque conquistaram o que conquistaram são essas pessoas que fazem esse país do tamanho dos seus sonhos quero dizer para vocês que vocês sonharam que vocês conquistaram e hoje o Brasil ficou maior por isso muito obrigado obrigado